Boa noite turma Papa Yankee 1 CC Voltando aqui, mais um vídeo Agradeço a todos que estão assistindo Estão dando o ok Estão se inscrevendo Aqui eu fiz um novo bug Ainda está na cor original dele Está na cor original Tem uns colegas aqui no rádio PYSAD está aí PY2 Lima Eco Eco E PY2 Papa Papa Xingu Nosso amigo Neto está aí também Estão batendo papo Eu ia entrar, mas não vou não Estou só apresentando o vidro Eu podia bater um papinho com eles Mas eu resolvi apresentar o vídeo O vidro Esse é um vidro Que eu fiz agora Terminei ele hoje E ele está na cor original dele Essa cor aqui é a original Que ele É um alumínio É um alumínio Trabalho com alumínio novo Eu só tirei do plástico E fiz a furação Fiz a montagem Está aí Ficou muito bom Esse vibrinho aqui O peso dele Vou ter esse peso maior Mas eu fiz um peso menor Para ele Precisa trabalhar aqui Botar um parafuso Mas eu estou com esse aqui Primeiro Não quero atrapalhar os colegas Então Como é que ele ficou Percebe-se aí Que tem algum arranhão No alumínio Porque Quando eu vou trabalhar Eu tenho que fazer as marcações Mas daqui Ele já sai daqui Já vai para a cor dele Cor de escolha Do cliente Azul, verde Ou Cor prata É Prata metálico Fica igual esse aqui Ficou pintado de prata Então Vou bater um pouquinho Com ele Ele está muito bom Está muito legal Muito bem reguladinho Vamos ver aqui Vou botar só no estilador do rádio Para a gente brincar aqui P P P P No meio P P P P P P Bem legal Agora sim o peso O tumor gosta Testando esse bichinho Testando esse bichinho Esse Bichinho Desculpem Bichinho com X 73 73 D P Y C C Beleza Tá vendo? Tá vendo? Ficou bom Ficou bom Conta aqui Alinhadinho, alinhadinho Bem alinhadinho Beleza Isso Sem peso está legal Um abraço a todos Obrigado por assistir esse vídeo E estamos sempre colocando uma novidade Um abraço, PY1CC